Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bom, só vou lembrar você que nesta quarta-feira, à uma hora da tarde, haverá um pós-jogo especial com o Theo Benjamin para a gente falar sobre as virtudes e defeitos desse Flamengo do técnico Rogério Senne, que vence o velho Sássio fora de casa. É um resultado importantíssimo. Para a classificação, eu não estou falando aqui de ser primeiro, ser segundo, é muito cedo para falar sobre isso, mas para a classificação é muito importante, por quê? Em tese, um time é o mais fraco, mas você tem três times que são melhores, acho que o Flamengo é um pouco acima até do velho, vocês viram nessa partida contra o time argentino que os comandados de Maurício Pelegrino são bons, é um time muito bem armado. O Pelegrino, ele faz muitas experiências, então acho que ele respeitou demais o Flamengo, inclusive, quando ele coloca três jogadores na zaga, joga com os dois laterais, dois jogadores mais à frente, tirando o Mancoejo, até que entrou e fez aquela bobagem na expulsão, na entrada criminosa no Gabigol, e tira o Olejano para jogar só com o Almada e o Hanson, porque ele colocou o zagueiro para jogar nessa posição, que seria a posição do Olejano, que joga pelo lado direito, e quando ele colocou o Olejano em campo, ele tirou o Almada, ou seja, mesmo quando o Flamengo já tinha empatado, ele respeitou demais a equipe treinada pelo técnico Rogério Senna. Então, assim, o Flamengo jogou contra uma equipe que o respeitou muito, não sei se o ALDU vai fazer isso, enfim, mas acho que essa é uma conversa para depois. Fato é que o Flamengo sobreaproveitava muito bem os espaços deixados pelos dois laterais, o Ortega e o Guidara, jogadores que acabaram saindo, ele teve problema com o Hanson, com o Almada nem tanto, com o Lucero, acho que o Lucero e o Hanson foram os dois principais jogadores do velho Sássio, lembrando que o Brissuela, que foi o zagueiro mais pelo lado esquerdo, foi ele quem entrou no lugar do Olejano, não jogou muito bem, o Lautaro Geretti, não, jogou demais, esse zagueiro é um zagueiro que poderia ser contratado por uma equipe brasileira. Qual foi o grande problema do Flamengo na partida? O ataque resolveu, mais uma vez, o Gerson tirou dois coelhos da cartão, o Flamengo poderia ter virado o jogo no primeiro tempo, não fosse a desplicência do Everton Ribeiro, agora, a conversa não deve passar muito sobre nomes, Diego e Gerson podem sim jogar juntos no meio campo, o problema não é o jogador, o problema não é a árvore, é a floresta, é o sistema como um todo, é a falta de compactação, principalmente entre defesa e meio campo, principalmente quando o adversário tem uma possibilidade de contra-ataque. E com 99% dos times que o Flamengo for enfrentar, ele vai ter mais a bola e o adversário será rápido no contra-ataque. Na live desta quarta, às 13 horas, ou seja, uma hora da tarde no horário de Brasília, a gente vai destrinchar com o Theo Benjamin, mas toda essa questão da recomposição defensiva do Flamengo, esse me parece o calcanhar de aqueles do time. O Arão não vai sair desse time, tá? Ficou claro isso quando o Gustavo Henrique saiu para a entrada do Bruno Viana. O Bruno Viana é um zagueiro mais rápido do que o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique esteve lá para impedir gol de bola alta, e mais uma vez, a exemplo do que aconteceu no jogo contra o Vasco, no gol do Léo Matos, e contra o Madureira, no gol do Luiz Paulo, o Flamengo tomou um gol da bola era. A gente vai falar muito mais sobre isso nesta quarta-feira live imperdível com o Theo Benjamin. Flamengo, fortes no ataque, com problemas defensivos, mas que fogem de nomes para mim. Passam muito mais pela compactação e pelos espaços que são cedidos ao adversário. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.